Antes de começar o vídeo, eu quero avisar pra vocês, galera, que esse vídeo é um estilo de vídeo diferente, onde eu vou jogando e narrando o vídeo por cima. Se você gostar, me avisa aí nos comentários. Esse é um vídeo que deu bastante combate também, aí ficou bem da hora. Bora pro vídeo! Então, galera, hoje eu tô trazendo aí pra vocês um jogo aí que eu gravei junto com um amigo meu, né, um duo, que a gente já tava jogando. No início do vídeo aí, eu já tinha matado seis, e aí eu falei, nossa, mano, eu vou gravar que esse jogo aqui tá pra mim ganhar. Aí eu comecei a gravar o jogo, logo fiz uma kill, fiz outra kill, e a gente foi indo até o final do jogo aí, e vocês vão ver o que aconteceu. Eu não vou dizer que eu ganhei, porque senão eu vou tá mentindo, mas continua assistindo o vídeo que tá muito massa aí. Eu quase ganhei aí, foi por um errinho bobo que eu não consegui ganhar, mas vamos lá, vamos ver aí como é que foi a minha play. Eu vou ir narrando aí ao longo do vídeo, galera. Então, mano, nesse momento aí eu acabei de dar uma balinha muito bonita aí num carro em movimento. Se liga só, olha em câmera lenta. Tem cara nas costas, por favor, tem cara nas costas. Ih, vou tomar tiro. Ó. Só que... é, eu tô sem bala de sniper. É, andando de carro. Nesse outro momento aí, a gente acaba de avistar mais dois caras ali, e a gente acaba entrando em confronto com um, e logo após, chega o amigo dele ali e tenta matar a gente também. Tá, pega aqui, não, pega aqui, ó, ó. Aonde? Tô vendo. Que balita! Morreu. Tem grupo, tá em grupo. Sim, aonde tá o amigo dele? Tá tirando em nós. Tá, calmo. Ih, costa, pavô. Costa! Calma, costa. Pavô, cuida. Não, não faz. Não, não. Morreu? Não vai pro loot que tem mais cara. Bom, galera, aí nesse momento eu cometi um erro muito grave que eu nunca recomendo ninguém fazer, que é, que é não se rir lá ali no que eu tava com o cover, né, que eu tava no cover do carro quebrado ali, e aí eu fui correndo pro loot do cara ali pra pegar loot sem me rir lá antes ou sem prestar muita atenção, né. Eu matei o cara, fui correndo igual um zé lutinho. Isso eu não recomendo nunca ninguém fazer, tá? Foi um erro grave que eu cometi. Ai, eu falei que eles tavam tentando atirar em nós? Não para, não para. Vamos pra safe, vamos pra safe e não atira. Os loucos vão atirar em nós. Só segura. Bom, galera, nesse momento aí que vocês já tão vendo, a gente já tava fugindo daqueles milharal lá que a gente tava trocando tiro com os caras e tentando já tomar alguma posição ali no safe, ali naquelas casas ali, tentar tomar alguma daquelas casas pra ficar mais posicionado pro endgame, né, pro final do jogo aí onde tava faltando 13 vivos. Esse exato momento aí, galera, que eu pausei o vídeo, eu avistei o cara ali na janela ali da outra casa e eu falo pro meu amigo que a gente vai ter que tomar a posição dele, a gente vai ter que invadir aquela casa de qualquer jeito pra tomar a posição dele ali que ele tava guardando, porque a casa que a gente tava não era safe e a gente precisava ficar safe ali pro gás, né, então a gente resolve invadir a casa dele e tentar matar ele. Então, pra não pegar uma coisa ali, puto. É. Vamos tentar matar. O cara é aqui na frente. Tem mais. E entrou. Por favor. Ih. Nessa ocasião, quando eu fui tentar salvar meu amigo, galera, era muito arriscado, pois ainda tava tendo tiro ali, mas pra nossa sorte, os caras não entraram na casa e esse cara aí que eu acabei de matar era o último homem da dupla ali. Ou seja, a gente matou a dupla que tava nessa casa aí e tinha tiros pra fora. Ou seja, os caras podiam entrar na casa e matar enquanto eu ressuscitava meu amigo. Mas eu joguei na sorte e tive que ressuscitar ele, né. Vai dar ruim. E nesse momento aí eu falei pro meu amigo se rilar, relar toda a vida que podia pra depois pegar e dar um próximo passo e sair da casa e tentar matar esses outros caras aí que estavam trocando tiro. Eu também tô sem colete, cara. Pô, cara, aqui! Ai! Eu morri. O cara tava aí dentro, véi. Ah, mano. Tá dentro da primeira porta. E nesse momento aí, de novo, galera, eu errei por não ter usado um painkiller ou uma bebida pra acabar de me realar a vida. E eu fiquei meio confuso na hora que meu amigo morreu. Eu não sabia se eu corria direto matar o cara ou se eu esperava um pouquinho. Mas depois eu pensei rápido que ele gastou um monte de munição no pente e podia estar recarregando sua arma. Então eu corri atrás dele, vi que ele entrou naquela portinha e consegui matar ele. Ah, não vi. Dá pra ganhar. Ah, só falta... Ah, que merda. Nessa parte eu tava tomando um painkiller até que eu notei que o gás já tava vindo e eu tinha que sair dessa casa. Então eu tentei entrar nessa porta ali pra vestir uma janela, mas eu não me lembrei que não tinha janela. Então eu tive que entrar no gás, sair dessa casa ali pra depois ficar safe, né? E nesse momento só tinha eu e mais um grupo. Ou seja, era eu contra dois. E aí Nessa hora eu já tinha percebido que o jogo tinha se tornado um tudo ou nada, né? Porque tinha um monte de smoke ali e os dois caras estavam lá em cima na árvore, lá atrás, lá escondidinhos perfeitamente ali dentro da safe. E eu tava ainda fugindo do gás ali no campo aberto que tinha acabado de sair da casa. Aí não tinha muito o que fazer e se ligue no que aconteceu. Então, manos, é mais ou menos isso aí que aconteceu no final do jogo. Eu fiquei contra os dois caras atrás da árvore e acabei morrendo. E não ganhando esse jogo aí que dava pra ter ganho. Mas eu cometi alguns erros aí, faz parte, né? Eu tô postando esse vídeo, galera, mas pra vocês verem os erros que vocês não podem cometer no meio do jogo. Que são os erros que eu mesmo cometo, né? Dentro da partida. Então se você gostou desse estilo de vídeo, galera, dê o comentando em cima de um gameplay que eu já joguei ali. Deixa o seu like e comenta o que você achou. E também, galera, os guias de armas aí que tem muita gente perguntando do guia de AR e do guia de pistola. Se liguem no canal que já já eles vão sair. Essa semana ou na próxima eles já saem, galera. Não se preocupem que eu vou fazer guias aí de tudo que tem no pub. E é isso aí, mano. Se inscreve no canal, me siga no Instagram e em todas as minhas redes sociais. Eu já vou indo então, galera. Um beijão, um abraço, deixa o like. Valeu, fui! Não se esquece de ver meus outros vídeos, hein? E aí